Por que esse título é Ídolo dos Ídolos, do Vale da Vida Ídolo dos Ídolos? De onde surgiu esse título? Esse aí, rapaz, nós vamos fazer um show em Brasília, faz tempo já isso daí. E o Gilson, o Gilson contratou a gente para fazer o show em uma churrascaria lá, em Brasília, e quando nós chegamos para fazer o show, está cheio de outdoor, dentro do Distrito Federal. Vem aí os Ídolos dos Ídolos, Durval e Davi, de tal, na churrascaria, tal, 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 os Ídolos dos Ídolos. A gente achou legal, aí à noite, na hora do show, já comentou com ele, falou não, mas não é eu que estou falando não, isso são os artistas que falam, eu só coloquei o que os artistas falaram. A gente pensou em usar isso como um marketing, vamos dizer assim, mas aí a gente achou, ficou meio com medo do entendimento do público, né? A gente falou, pô, os caras... Parecia pertencioso, né? Parecia pertencioso, arrogância, né? Mas não era. É que era bonito, era bonito e era uma chegada triunfal, vamos dizer assim, né? Nos livros. Aí nós reuníamos com as galera, uns artistas famosos, né? Na época, Christian Ralf, um monte de artistas, aí a gente já comentou com o Ralf isso aí, sobre a gente usar, e o Ralf falou não, mas vocês têm que usar mesmo, têm que usar. Não é vocês que estão falando, são os artistas que estão falando, eu, você sabe que o Ralf é um dos maiores fãs de voz da vida, né? É, né? É fã de carteirinha, o Ralf. Um abraço para o Ralf, um grande amigo. Então o Ralf falou não, isso está fazendo justo o que vocês fazem. Pode perguntar para qualquer artista famoso ou não, qual que é o melhor dobro do Brasil, todos nós vamos falar que é do Irmão e Davi. Então vocês estão usando o nome correto, é o ídolo dos ídolos mesmo. E a partir daí, então, a gente começou a usar timidamente, o pessoal começou a gostar, aí, por segunda época, o pessoal começou a chamar a nós de os ídolos dos ídolos, nem do Irmão e Davi não se chamava mais, né? Então pegou positivamente, foi bom. Aí a gente passou a usar, botar no disco, nas capas de disco, foi legal. E o bom é que veio do povo para vocês, não foi? Foi natural, né? Vocês não empurrou de garabacha no povo, né? Foi natural, exatamente. Então, e deixa eu perguntar. Quem? Mas ele deu a volta por cima, e de uma trova ele fez uma rima, mostrou na voz que ele ainda domina. É o amor, pela carreira e pelos fãs que ele lutou assim, enquanto o mal dizia que era o seu fim. Ele é sujo, mostrando que não é bem assim, com a voz potente, ele ensinou alunos e professores. Agora só restam senhores, o aplaudirem porque além da voo é o amor.